Olá, hoje é sábado, dia 26 de junho, agora são 10 para as 2 da tarde e eu vou fazer uma análise do Bitcoin para você. Mas antes, eu queria passar aqui no canal um pedaço de uma live da qual eu participei ontem, que foi capitaneada pelo Felipe Escudeiro, lá representando a Paxful, e o Lucas Ferreira, uma corretora, isso eu não tenho relação com ela, mas apenas colaborei. E também o Marcel da Radar BTC e o JP da Nox Bitcoin, meus amigos aí, companheiros. E o Marcel fez uma análise da fundamentalista baixista do mercado, na verdade ele não fez necessariamente baixista, ele falou sobre os fatores fundamentais que estão influenciando o Bitcoin, que influenciaram recentemente o Bitcoin. E depois o JP, meu querido amigo, falou os pontos positivos e eu dei uma complementada com análise técnica. A live teve 2 horas e 19 minutos, porque teve um painel antes do nosso, e eu vou estar mostrando para você 7 minutos aproximadamente. Muito interessante. Então, vamos lá? Deixa eu soltar aqui e a gente entra na lá. Cara, eu sou um analista que a gente fala fundamentalista, eu sou o contrário do Fausto, o gráfico para mim não quer dizer muita coisa, eu acho legal, porque a pessoa faz um monte de projeção, mas para mim não quer dizer porra nenhuma daquilo, já falei, o Elon Musk dá um espirro para que caiu, então por que adiantou fazer um monte de linha ali? Já peço desculpa pelos palavrões, hein? Então, vamos voltar a fita aqui, um mês atrás, tá? Se eu te falasse, é um mês atrás, ó, vai acontecer o seguinte, o Hash Rate vai cair 40%, a China vai expulsar todos os mineradores, vai fechar as contas dos caras de banco, de chat, os OTC, o P2P, o Jim Cramer, que é apresentador da CNBC lá dos Estados Unidos, com, sei lá, 2 milhões de seguidores, vai falar, cara, vendi toda a minha posição de Bitcoin, porque isso não vai dar merda na China, tô fora. O secretário do Tesouro vai virar, a Ilen, lá, e os dois caras que estão sendo nominados vão falar, ó, a gente vai botar uma regulação aqui para criptomoedas nos Estados Unidos, que isso aqui tá rolando muita bagunça, né? E ainda falasse o esquema do Elon Musk de botar fogo na lenha, na fogueira, dizendo que o Bitcoin gasta muita energia, enfim, que até ele vai parar de aceitar Bitcoin no pagamento, que ele vai apoiar o Dogecoin, vai inventar uma outra moeda. Se eu te perguntasse, o que vai acontecer com o Bitcoin? A gente tá em 50 mil, estamos num rally saudável aqui. O que você acha que vai acontecer? Você ia falar, cara, se isso aí acontecer, toda essa papagaiada mesmo, os trecos vão cair em 50%, vai para 25 mil. Vai a zero, né? É, no mínimo, talvez vai cair para 15 mil, enfim. O mercado estava tão otimista, porque estava num rally gigante, né? E o cara da Tesla lá, o cara da MicroStrategy comprando o mundo inteiro, a Tesla comprando, que eu acho que a gente ignorou os sinais de alerta. Eu também, inclusive. Então, quando caiu para 50 mil, eu falei, caraca, vou dar a win, vou aumentar a alavancagem aqui. Aí caiu para 35 mil, falei, pô, agora não cai mais, vou aumentar a alavancagem, mantém de novo. Agora, eu sou macaco velho, eu não vou ter alavancagem de 5 vezes, 10 vezes. Quando eu falo alavancagem, estou botando, sei lá, uma vez e meia, tipo assim. Eu sou um cara bem conservador nesse aspecto. Então, pode cair para 12 mil que não vou ser liquidado. Você vai perder dinheiro mais devagado que o cara que alavancagem duas vezes, é isso. Vai ficar sangrando mais. Eu estou sangrando, está doendo bastante, mas, no final das contas, eu vou sobreviver. Por que eu vou sobreviver? Porque eu sou um macaco velho, eu já exagerei em alavancagem no passado. E aprendi o limite, como é que é a questão do passarinho que come, sei lá, pedra, papapá. Enfim, eu já compri pena grande e entendi que na hora de sair, um buraco é pequeno. Então, hoje eu vou de leve. Então, se cair para 20 mil, eu estou preparado e talvez até compre mais. Agora, eu concordo com o JP falou, não tem como prever o que vai acontecer. O Bitcoin é, porra, uma noticiazinha, um cara, um país que adota, uma empresa que volta para dentro, o treco sobe 40, cai. Lembra quando aquele presidente da China, Xi Jinping, falou que ia apoiar a blockchain, não sei o que, subiu 30%. Aí, passou uma semana, o jornal chinês falou, a gente vai apoiar blockchain, não tem nada a ver com o que é a moeda. A gente acha que o Bitcoin não vale porra nenhuma. Caiu 30% no dia seguinte. Então, amigo, você vai querer operar isso? Você acha que você, porra, vai descobrir? Ah, amigo, esquece, você não vai conseguir. Mas, só uma observação, tá? Você falou um monte de informação negativa aí do mercado e tá um pouco ignorando as coisas positivas que aconteceram nesse mês e meio, dois meses, tá? A China proibita a expeneração. Cara, isso é ruído. Os caras vêm para a Mongólia. Isso não vai estar em nada. Usar um sustozinho ali, que já erraram. E o Landoz, que tá ali manipulando e fazendo o graça, o tweet, como ele sempre fez com a Samu. A China ainda tem um efeito colateral positivo também, né? Mesmo que seja real, ainda tem um efeito colateral da concentração de mineração na China diminuir. Então, tem um efeito colateral positivo também. É, se você parar pra ver, assim, no análise fria, ou pelo menos, vou falar aqui no análise fria, mas na minha análise, que não vale de nada. Na minha análise, mais de R$3,00, você pega um passagem de metrô ali. Mas, na minha análise, cara, tudo isso aí é ruído. Não significa muita coisa de longo prazo. Meu, desculpa, daqui a três anos, que é que porra que tem o valor de um tuído Elon Musk? Isso não vale nada. Mineração vai migrar de país. Agora, o que que tá acontecendo? Cara, olha aí o ETF no Brasil. Olha aí o Itaú fazendo propaganda, cara. Os caras tão fazendo propaganda paga no Instagram de Bitcoin. Propaganda paga. Eu postei na porra do meu Instagram. Isso aí que é JBS, eu terei um print. Antes os caras ofereciam fundo. Agora os caras tão fazendo propaganda paga no Instagram. Isso é uma mudança cultural, estrutural, passando pelo conceito. E, ah, beleza, o Itaú representa muito pouco no mercado global. Porra, mas o Itaú é uma manifestação de um fenômeno global. O Itaú da Rússia deve estar fazendo uma coisa parecida e se não estiver fazendo, a questão tem um tempo pra fazer. O Itaú da Alemanha, o Itaú... Tipo assim, é um fenômeno. Isso daí é significativo. A porra de um Twitter. Quem porra que lembra da merda do Twitter que Elon Musk fez há dois anos atrás? Olha a quantidade de vezes que ele manipulou a ação da Tesla. Olha a piada que ele fez lá outro dia, falando que tinha fechado um private round de que o investidor é da Arábia Saudita e a porra da turma até subiu os 10% porque ele queria manipulou. Então, assim, isso é ruído. Isso, no longo prazo, é ruído. Agora, se você ficar se alavancando uma vez e meia, duas vezes, você vai tomar no cu. Só digo isso. Olha, eu estou ouvindo aqui dois analistas fundamentais. Um dizendo que vai cair, quer dizer, um com os argumentos de baixa e o outro com os argumentos de pior. Eu queria falar para os nossos ouvintes que não se preocupem. Tem solução esse impasse. É a análise técnica. Com a análise técnica, a gente vê a média de opinião de todos os participantes do mercado. A gente pega a opinião do JP, aí soma com a opinião do Marcel, divide por dois. Põe no liquidificador, o Marcel é vermelhinho, o JP é azulzinho. Digamos que só estivessem eles no mercado, só que aí a gente precisa ver o poder de fogo de cada um. Deixa eu ver a cara de um cara e do outro ali. Olha a cara do JP. O JP eu acho que é com a Miqueta pra caramba. Acho que ele é mineirinho pra caramba. Eu acho que o azulzinho do JP é capaz de prevalecer. E aí você liga o liquidificador e dá azul. E o que nós analistas técnicos fazemos é justamente isso. A gente fica de olho no preço para ver, porque o preço nada mais é do que um espelho do comportamento dessa média de opiniões. Ô Marcel, vou contar uma coisa pra você. Eu fiz um vídeo logo imediatamente antes do Elon Musk dizer que negócio da eletricidade lá. E em seguida do meu vídeo, e fui absurdamente baixista no vídeo, em seguida deu aquele negócio lá. cara, eu tenho uma convicção plena de que as indicações que eu extraí dos gráficos e que me motivaram a fazer... Ó, o mercado estava lá perto dos 50 e pedrada. Que me motivaram que, cara, você chegar no Bitcoin naquela hora e falar, ó, o negócio está toda a pinta aqui que vai cair, não sei o quê. Como é que é? Acho que no título do vídeo era atenção, Bitcoin, atenção, perigo. Eu tenho certeza absoluta que quem me deu aquelas indicações de baixa que eu extraí dos gráficos foram os insiders do Elon Musk. Agindo, porque o Elon Musk vai fazer um Twitter desse. A namorada dele se souber a conta para não sei o quê, sei lá o quê, entendeu? Esse troço o cara sai vendendo na frica. A gente sabe, vocês são do mercado, vocês sabem, né? Então, eventualmente, aquilo acaba dando indicações no braço, rompe suporte, sei lá, numa hora que não era para romper e eu extraio ali com a minha experiência essas indicações. Então, é isso, meu amigo. Análise técnica, ela tem algo que a análise fundamental não tem. A gente considera a ação dos insiders, isso é muito importante, porque os insiders fazem parte da massa de indivíduos que atua num certo mercado. E, muitas vezes, a ação dos insiders é responsável por oscilações dramáticas nos preços. Eu, quando olho um gráfico, eu estou tentando interagir com o comportamento da massa de indivíduos que atua sobre esse mercado, sob o prisma de estar vendo quem está mais forte, touro-urso. E não é que a observação que a gente faz das oscilações de preço, desse comportamento da massa, sobre esse prisma de estar olhando a guerra, muitas vezes nos dá indicações absolutamente lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Outras vezes, como agora, por exemplo, eu vou estar fazendo uma análise com vocês, que, putz, eu não sei, eu nem sei se eu vou chegar a alguma conclusão com essa análise que eu vou fazer agora com vocês. Porque, como diz o título aí do vídeo, eu vendi, comprei, comprei, vendi, vendi, e vamos ver, né? Porque o negócio está bem complicado. Mas, vamos lá aos gráficos, então, ao gráfico do Bitcoin, especificamente, e eu vou fazer as considerações para vocês sobre o que eu acho que pode estar acontecendo. Bom, nós começamos com o gráfico semanal. O gráfico semanal, no gráfico semanal, a gente tem várias indicações de que o mercado deve estabelecer uma tendência de baixa. por quê? Primeiro, olha, eu acho que essa retinha aqui é razoável, ele rompeu essa reta, depois de já ter rompido essa outra reta aqui. Ela é razoável porque está aqui no fundo dessa sombra, mas eu acho que ela, de certa forma, mostra aí a tendência, né? Logicamente, quando o mercado romper, se ele romper os 28, vai ficar muito mais claro que rompeu essa reta que estabeleceu tendência de baixa e tudo mais. Mas, então, vejam só, deixa eu tirar esse Fibonacci daqui. Quais são as evidências aqui? Pô, isso aqui tem toda a cara de bandeira de baixa, né? Vamos dar um zoom um pouquinho maior aqui. E, o mercado está escapando para baixo da bandeira de baixa. Só tem um problema. a barra não fechou ainda, vai fechar amanhã às 9 horas da noite. Hoje é sábado, 2 horas da tarde. Então, nós precisamos esperar para ver como é que essa barra vai fechar. Agora, a gente pode ter dicas de como essa barra vai fechar. Para a gente pegar uma dica, a gente desce um tempo gráfico, que é exatamente o que eu vou fazer. Eu saio do gráfico semanal e vou para o gráfico diário. E no gráfico diário, o que era uma bandeira de baixa vira um retângulo. Ou, a gente, alguém poderia argumentar que não, você tem, muita gente fala que isso aqui é um triângulo. E o triângulo seria esse triângulo aqui. Então, o mercado teria escapado desse triângulo e embaixo desse triângulo, vamos dar um zoom melhor aqui para a gente ver com mais detalhe. Deixa eu apagar essa retinha. Deixa essa retinha aqui. Deixa eu apagar essa aqui. A gente vê que embaixo desse triângulo aqui está se formando essa bandeira de baixa. Agora, por outro lado, nós tivemos alguns dias atrás, até fiz um vídeo a respeito e nós fizemos recomendação de compra, até que não deu certo porque a gente acabou a recomendação, acabou pegando o stop abaixo do preço de compra que foi por aqui. Mas tivemos um prejuízo, metade do prejuízo original, pelo menos. Então, nós tivemos aqui sim uma indicação de alta. Mas essa indicação de alta, aparentemente, foi comprometida pela barra de ontem, que foi uma barra absolutamente baixista. então, tudo está indicando que sim, esse nível aqui de 31 mil ou o nível de 30 mil ou o nível de 29 mil também será rompido e se isso acontecer, a gente pode imaginar que o mercado deva fazer mais uma perna de baixa e aí a gente tem essa última perna como base. A última vez que ele deu uma queda forte, ele fez essa amplitude aqui, que na verdade no gráfico de escala logarítmica é uma variação percentual, 49%. E aí, a partir do topo dessa acumulação, ele cairia mais outros 49%. iria, aqui está dando 20 mil e 800, 21 mil aí, ou de repente ele pega embalo e vai lamber os 20 mil que é esse topo aqui que aconteceu em novembro, dezembro do ano passado. Agora, a barra do diário ainda não fechou também. são duas horas da tarde, tem sete horas para essa barra fechar. Então, eu que sou trader e que quero me posicionar, porque nós estamos aí, quem sabe, em via, em vias de ver o mercado tibum caindo, se ele for para os 20 mil, eu pego a nossa ferramenta de preço aqui, ele teria a possibilidade de queda de 33,8%. 33,8% agora eu saco a minha HP aqui, é 100, é 33,8 menos dá 66. Aí, eu pego o 100 e troco o X pelo Y aqui, divido por 66, 51%. Se o mercado cair isso a partir de onde nós estamos agora, eu poderia comprar 51% a mais de satoshis que eu tenho, porque eu eventualmente sairia do Bitcoin, qualquer um pode fazer isso, pode sair do Bitcoin e pode ir para uma stablecoin e se ele de fato cair, você tem essa possibilidade. Então, eu, hoje, sabe o que eu fiz? Bom, a partir das 5 horas da manhã, eu estava acompanhando o Bitcoin. já comprei, já vendi, eu estou meio que fazendo day trade hoje com o Bitcoin, porque eu acho que ele ou muito bem vai rejeitar esse fundo e vai subir e o Bitcoin subindo, eu penso nos fatores fundamentais que o JP falou agora há pouco, cara, tem muita coisa acontecendo, eu acho que basicamente quem está vendendo, quem está fazendo essa pressão de venda são os mineradores que estão tendo que se mudar da China, isso deve dar um custo danado, esses caras estão tendo que financiar isso, então eles estão vendendo as suas reservas de Bitcoin e eu acho que isso está pressionando o mercado. Então, se o mercado rejeita esse nível aqui e, por exemplo, fecha de novo na máxima do dia, porque veja, ele já hoje veio abaixo dos 31 mil, ele chegou hoje a mínima foi 30.151, o suporte estava aqui no 31 mil, nós tivemos dois fundos aqui e, eventualmente, eu não quero, no mínimo, não quero estar vendido, não quero estar em stablecoin, eu quero estar em Bitcoin, então por isso eu estou acompanhando o para e passo. Muito bem, então nós temos uma dúvida sobre a barra do diário, como é que a gente tira a dúvida, como é que a gente pode saber se essa barra do diário está com cara de fechar positivo ou está com cara de fechar negativo? Desce mais um tempo o gráfico, no caso a gente vai para o gráfico de uma hora, que é o que eu vou fazer aqui, então eu saio do gráfico diário e vou para o gráfico de uma hora, e no gráfico de uma hora o que a gente tem? bom, a gente está vendo aqui o grande retângulo, que lá no semanal, lembra, era uma bandeira de baixa, e aí a gente vê que o mercado, naquela reversão que eu falei que eu fiz o vídeo, ele fez um processo de alta, mas esse processo de alta foi revertido, revertido com aquela barra de ontem, e hoje, o que ele está fazendo? Olha, ele perdeu esse fundo aqui, ele perdeu esse fundo de ontem e está fazendo uma acumulação, está me parecendo que essa acumulação aqui é uma acumulação de continuação depois desse processo aqui, eu acho que o que tem que ser considerado é o seguinte, é esse nível aqui, esse é o nível importante, então nesse momento eu acho que está bem delicado o processo, se o mercado vier abaixo desse nível aqui, eu acho que ele já, aí já está detonando, vai começar a detonar e vai fechar negativo, aí, ele vai colaborar muito para que o fechamento de hoje, né, eu repito, se ele vier abaixo desse último fundo aqui, que está a 30 mil e pouco, eu acho que ele já vai estar dando uma baita indicação de que o fechamento vai ser para baixo, fechamento do diário vai ser para baixo e se o fechamento do diário for para baixo, pô, aí está confirmando essa bandeira aqui, está confirmando essa bandeirinha aqui, e mais, né, ele vai estar nos dando pela primeira vez durante esse processo aqui, um fechamento, não, pela segunda vez, porque ele já tinha feito um fechamento aqui, abaixo dos corpos reais, eu ia dizer, tá, e hoje, ele depois de uma pequena recuperação, iria fazer de novo um fechamento abaixo desses dois corpos reais aqui, e eventualmente abaixo dos 31, aí ele passa a entrar em terra de ninguém, né, fica meio sem suporte, toca stops e a ideia é que ele cai, pode cair muito como eu mostrei, agora, de novo, para saber se, volto aqui para o gráfico de uma hora, para saber se esse processo aqui deve estourar para cima ou para baixo, a gente pode sair dos 60 minutos e descer mais um time frame e ficar de olho aqui em o que está acontecendo efetivamente, né, e aqui no 15 minutos a gente vê que nós temos aqui uma retinha que aliás é até um pouco mais confiável, porque ela vai lá em cima, e aqui nós temos uma outra retinha que está aqui, então, é ficar de olho, eu acho que de repente ele rompendo essa reta aqui, não dá para a gente dizer que ele vai dar indicação de baixa hoje, não quer dizer que ele não possa dar indicação de baixa amanhã, mas é como eu falei, Bitcoin com todos esses fatores fundamentais que o JP falou e que eu concordo com tudo que está acontecendo no Bitcoin, a qualquer momento pode esvaziar a necessidade dos mineradores da China de terem que vender Bitcoin, e esse cara, se você não tiver alguém pressionando ele muito para baixo, eu acho que é para cima, né, então, é isso aí, eu estou de olho, e no momento, se você quer saber, eu estou com a posição que ganha se o mercado cair, difícil a gente falar posição de venda, porque não é posição de venda, eu saí do Bitcoin, dos meus satoshis, transformei em stablecoin, mas, eu estou acompanhando aqui, como eu disse, estou fazendo meio que quase que um day trade, né, então, é isso, espero que você tenha gostado do vídeo, se gostou, não deixa de dar um like, se você ainda não é assinante do canal, considere se inscrever, clica no sininho para saber quando é que eu vou estar publicando esse tipo de vídeo, e é isso aí, te vejo na próxima, tchau!